Hoje eu vou mostrar pra vocês como mais uma ideia de reciclagem de potes plásticos, tá? O que que a gente vai fazer, gente? Eu tenho esse pote plástico aqui e eu vou fazer, eu vou começar a organizar a minha prateleira aqui que eu tô fazendo pra vocês. Aí, o que que eu fiz? Eu passei primer, então, ela pode ser caseiro ou normal, eu uso esse aqui, aí, enquanto não acaba, depois eu vou tentar fazer aquele caseiro, aí vai ter vídeo aqui pra vocês verem, tá? Então, aí eu já passei uma fina camada, não precisa ser muito grossa, porque nossa tinta é escura. Aí, eu vou pintar com essa tinta aqui, é uma tinta meio caputino, escuro, ah, sei lá que cor que é, que é uma cor que eu fiz, aí eu misturei creme com um pouco de marrom que eu tinha. É uma misturinha que eu sempre faço, sabe? Assim, pra as tintas que estão ficando velhas, aí eu vou aproveitando. Então, aqui a gente vai pintar até o final, cura aqui, ó, nem sei se essa daqui é de marrom. É um rústico, ó, dessa cor aqui, e com essa aqui, ó, marfim, não, palha, essa daqui é palha. Não sei se vai focar aí. Aí, eu misturei um pouquinho, uma com a outra, e deu essa corzinha aqui. Aí, a técnica que eu vou usar aqui é o do craquelê, tá? Mas o nosso potinho, ele secou, ó, tá bem sequinho. Eu vou usar o verniz craquelê, esse verniz aqui tem bastante aí em casa, por isso que eu vou usar ele. Com um pincelzinho macio, pode ser pincelzinho macio, tá? Aí, aqui, a gente vai colocar, não pode deixar escorrer, tá? Aí, vai depositando, não pode deixar muito fino e nem deixar escorrer. Aí, aqui, a gente só vai passando... O nosso verniz craquelê. Que eu tô usando é um verniz da... Deixa eu ver como é que é que eu mostro pra vocês. Da Aquarela Brasil, acho que nem tem, nem existe mais essa marca. Comprei que tava em promoção, aí dá pra craquelar um monte de caixinha. Dá pra fazer bastante coisa com ele. Aí, como eu tenho esses potes e eu quero aproveitar os potes, vai fazendo com ele. Aí, estica, não precisa deixar muito, que não pode deixar escorrer. Não pode deixar escorrer e também não pode deixar muito liso. Aí, você vai ponderando. E agora, a gente vai passando até o final. Tem que ficar nesse aspecto aqui, tá vendo? E agora, nós vamos deixar secar. Aí, eu vou passar aqui na tampa também. Na tampa já é mais fácil, porque é a superfície reta. Quando é a superfície reta, é bem melhor. É só depositar e deixar. Agora, a gente vai acordar 10 minutos pra que isso aqui seque um pouco. Aguardando 10 minutos, a gente vem e passa a tinta por cima. Então, meninas, já passaram os 10 minutos. Agora, vamos passar a tinta diluída com um pouquinho de água. Vamos lá. Pega em potinho, eu vou diluir essa tinta aqui. Rosa. Essa rosa aqui. Rosa ciclame. Só que eu quero ela um pouquinho mais clarinha, pra dar um contraste. E eu vou pôr um pouquinho de branco. Eu vou pôr um pouquinho de branco, que é o cuidado que eu acho bem pouquinho. Vai pegar um pincel também, um pincel de sérgio bem maleável. Esse cabelo na brilhada, deixa eu ver o que eu quero aqui. Vou colocar aqui. Vai faltar uma espalhinha. Vai ficar mais bonitosa, vai ficar com. Coloquei umas três gotinhas de água e aqui já basta, tá? Só mistura bem. E vamos começar a depositar. É pra depositar, não é pra ficar... Ó, vai depositando a tinta. Onde passou, já não passa mais, tá? Aí só vai depositando. Que é pra não arrastar a tinta. Quer dizer, o verniz que tá embaixo, que é o verniz que tá aqui. Vai fazer assim, tá? Vai fazer assim, pra baixo. E a gente vai terminar. Agora, a gente vai esperar secar tudo isso aqui. Já começou a craquelar, tá vendo? Ó os craquinhos já. Então, vamos deixar aqui pra secar e vamos passar aqui nesse agora. Com o restinho da tinta, a gente vai passar primeiro aqui, ó. Na parte lateral da tampa. Assim, ó. Só aguardar. Dá uma pintadinha aqui, onde ficou. Pronto, agora é só aguardar secar. Eu já vou mostrar pra vocês como que ficou essa aqui que eu fiz. Ai, que craquelê lindo que ficou. Aí, essa daqui eu vou passar o verniz acrílico. Ficou assim, ó. E assim. Agora, eu vou mostrar pra vocês como que se passa o verniz acrílico que eu uso. O acrílico. O acrílico. O acrílico. Da acrílico. Veniz acrílico fosco. Só pra dar uma protegida na peça. Então, eu vou colocar um pouco aqui, ó. Aproveitar que daqui não sai. Isso aqui é a base de água. E aqui eu ainda vou fazer uma decopagem pra vocês verem. Só que ainda não sei qual que eu vou usar. Qual papel. Eu tô fazendo umas etiquetas. Aí, eu vou... Mostrando pra vocês, tá? Então, aqui é só passar o verniz acrílico. Pra proteção do próprio craquelê. Então, isso não. Deixa bem, não. Deixa eu passar o pote. Deixa eu passar o pote aqui. Agora, vamos finalizar o nosso pote. Esse aqui, eu vou começar com esse aqui. Que esse aqui tá sequinho, tá? Eu já dei uma limpadinha nele. E agora, a gente vai colar as figuras aqui, tá bom? Então, o que que eu escolhi? Eu escolhi algumas florzinhas de papel pra colar. Então, vamos lá. Não faz mal que saia um pouco, tá? Da... Que fica um pouco pra fora a cola. Porque depois a gente vai passar cola em tudo. Então, vamos... Aí, a gente cola, passa cola, né? Da copagem normal, meninas. Aí, eu vou passar cola. E colar a nossa figura. E... Aí, põe o plástico em cima. E pode alisar com a mão mesmo. Só pra pegar a cola. E ficar bem lisinho. Tira com cuidado. E pronto. Aí, eu vou... Aí, vai colando até o final. Aí, aqui, eu vou colocar outra sobreposta assim. Pra ficar bonitinho. Então, vamos lá. Vamos pegar com a cola. Um pouquinho. Vai colar uma coisa, né? Esses fotos são uns fotos que eu vou conversando. É de... Pasquinha. É... É de... Pasquinha. 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 Ainda coquinha com a cola. Não. 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 Não é de... Puginha. Não é... Puginha. Não é de... Puginha. Não é de... Tem. Não é de... Desculpa. Acresenta. Nossas. Tudo. E aqui, a gente vai... Depois. Vamos lá. Vamos. Vamos aqui. E aí E aí E aí Meninas, os potes ficaram assim, ó. Esse aqui ficou dessa forma. Aqui eu não coloquei nada. Ficou assim, com florzinhas. Só falta etiqueta. Esse aqui ficou dessa forma. E aqui que eu vou fazer, eu vou fazer um detalhe em prata. Em prata não, nessa corzinha aqui. É um glitter 3D da Acrilex. Essa cor aqui, cristal. Então, eu vou fazer só um enfeitinho aqui, ó. Ver se tem ainda, né? Porque tá acabando. Um zigue-zague. Só pra ficar um detalhezinho. Um zigue-zague. Vamos lá. Pronto. Agora é só aguardar secar, que vai ficar bem bonitinho. E aqui eu coloquei mais uma borboleta. Aí na borboleta eu vou contornar com esse mesmo glitter aqui. Só pra dar um tchanzinho na borboleta. E aqui a gente faz assim. Pronto. Tá? Vai ficar igual essa borboleta aqui, ó. Toda erizada. Pronto. Pronto. Pronto.